1. Deus é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a verdade. A terra está cheia da bondade do Senhor. 2. Deus é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a verdade. A terra está cheia da bondade do Senhor. 3. E por que Deus permite o sofrimento? É uma pergunta. Deus permite o sofrimento por causa do pecado. 4. Porém, Deus intervém na vida de quem o busca. 5. Deus intervém na vida daquele que o busca. 6. Porém, antes, eu quero te pedir, antes de entrarmos na mensagem, porque Deus permite o sofrimento, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. 6. Deixe aí um comentário também. Vamos incrementar esse vídeo. Quanto mais você comenta, mais o vídeo é propagado. 7. Deixando o seu joinha, também acelera essa propagação. Então é isso, meu irmão. Por que Deus permite o sofrimento? Bom dia para você. Que Deus te abençoe, te guarde e que te proteja. 7. Hoje o dia vai ser um dia tremendo, um dia cheio de bênçãos. 8. Assim eu profetizo na sua vida e na minha vida também. 9. Porque esse Deus, Deus é maravilhoso. 10. Deus é fantástico. 10. Sofrimento? 10. Às vezes o sofrimento é para a sua edificação. 10. Então, com o passar do tempo, você e eu vamos ter uma análise profunda daquilo que vivenciamos em um passado distante, um sofrimento terrível, mas que serviu de base, que serviu de aperfeiçoamento, tanto na sua vida como na minha. 11. Então, Deus sabe o que faz. 11. Observe, Deus é fiel em tudo o que faz. 12. E aí você pode perguntar, e por que o sofrimento? 12. E por que o sofrimento? 13. O sofrimento é por causa do pecado. 14. Todos nós sabemos que o homem, quando nasce, ele nasce desgarrado de Deus. 14. O homem, seja ele qual for, ele nasce desgarrado de Deus, perdido no deserto como uma ovelha. 15. Só que Jesus Cristo é a reconciliação desse homem com Deus. 15. Quando ele aceita Cristo, ele está voltando para Deus. 15. Ele está se reconciliando e está dando um passo para a sua salvação, que é o propósito maior de Deus na vida do homem. 15. É o propósito maior, é o objetivo maior. 15. E às vezes o sofrimento, em decorrência disso, Deus quer o melhor para nós. 15. É Deus nos preparando. 15. É Deus nos preparando. 15. Olha o que diz aqui em Salmo 116, 5. 15. O Senhor é misericordioso e justo. 15. O nosso Deus é compassivo. 15. Por exemplo, José do Egito, que é uma das histórias mais relatadas em termos de administração. 15. José do Egito, filho caçula, menino mimado, trabalhava no campo. 15. José não pediu para passar o que ele passou. 15. Mas Deus queria que ele se tornasse governador do Egito. 15. Então, Deus preparou José. 15. José foi preparado. 15. E nessa preparação, muito sofrimento. 16. Guardado as devidas proporções, ver o propósito com Jesus. 16. Para chegar ao propósito, ver o que Jesus passou. 16. E José, na condição de ser humano, guardado as devidas proporções, como eu falei, 17. José também sofreu. 17. Mas, no final, Deus mostrou o que ele queria. 18. E José foi perfeito no que fez. 18. Seguiu todo o rito, determinado por Deus. 19. A mesma coisa, Deus, na sua vida, na minha vida. 19. Às vezes, Deus permite o sofrimento em decorrência disso aí. 19. Então, nós, filhos de Deus, temos a certeza, isso é bom demais, você e eu, quando passarmos por esses vales, por essas dificuldades, sabermos que nós estamos ali cumprindo o que Deus quer da gente. 20. Tem muitos processos que é em decorrência da plantação da pessoa. 21. Tem pessoas que levam a vida desenfreada, uma vida sempre no pecado, sem compromisso nenhum com Deus, vai à igreja todos os dias. 21. Mas compromisso com Deus não tem, isso é notório. 21. E vai levando a vida e vem as cacetadas em decorrência da sua plantação. 22. Mas tem aqueles processos, aquelas dificuldades impostas por Deus para a edificação daquela pessoa. 22. É o propósito de Deus da pessoa. 23. Às vezes, a pessoa quer ser alguma coisa e pede a Deus. 23. Deus falou, tá, eu vou te dar. 24. Mas você vai passar primeiro por isso aqui, porque você não está preparado, preparada para receber. 24. E aí você passa por um estágio. 25. Tem estágio de seis meses, de um ano, de dois, de três anos. 25. Aí só Deus sabe. 26. E aí só Deus sabe. 26. E a gente tem que se submeter a esse estágio. 27. Sabendo que receberemos a coroa da vida. 27. Receberemos o nosso presente, porque Deus não falha. 28. Deus não falha. 28. E isso é importantíssimo nós termos essa certeza. 29. Isso é que é o melhor de tudo. 29. A gente entender e saber que é assim 29. Que nós saímos de um processo para um propósito 29. Vantajoso que Deus vai nos dar. 29. E é isso que ainda a gente vive por causa dessa esperança. 30. Uma certa época eu ministrei sobre a esperança. 31. Se não fosse a esperança, o que seria da gente? 31. Eu espero no Senhor. 31. É essa esperança, essa certeza que nós temos. 31. E isso facilita para nós. 31. Senão teríamos sucumbidos há muito tempo. 32. A esperança nos dá a certeza da vitória. 32. E é nessa esperança que faz a gente viver 32. E aguardar mais um pouco, mais um pouco, até chegar o dia do Senhor em nossas vidas. 32. Mas é isso, meu irmão. 33. A vida nos proporciona tudo isso em decorrência de sabermos que estamos servindo o grande Deus. 33. O Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. 34. 34. Então voltamos. 34. Então voltando ao assunto, quando a gente fala que Deus é justiça, que Deus é misericórdia. 35. Mas e por que Deus perdoa? 35. Porque a sua justiça, olha que coisa interessante, está ligada à sua misericórdia e amor. 36. Deus é justiça e Ele nos perdoa em decorrência disso aí. 36. Ah, Deus é justiça e não vai perdoar. Não, Ele perdoa, porque existe a misericórdia e o amor dEle para com a sua criatura. 36. Aquele que se tornou filho, filha, como você e eu. 36. Então a misericórdia do Senhor, que se renovam todas as manhãs, 36. É isso e faz com que Deus nos perdoa. 36. Justiça, olha, as misericórdia e amor andam juntas. 37. E em decorrência disso, Ele nos perdoa. 38. Mas que Deus é justiça é. 38. Deus não retrocede. 39. Deus é justiça. 39. Ama a retidão. 39. E não está propício ao mal. 40. Não. 40. Deus só sabe fazer o bem. 40. Mas Ele é o Senhor de tudo. 40. Ele faz o que quer. 40. Deus é benignidade. 41. Então é isso, meu irmão, minha irmã. 41. Que tenhamos realmente um dia maravilhoso na presença do Senhor. 41. Que esse dia realmente, o dia de hoje, seja um dia extraordinário. 42. Que você possa ter o melhor diante de Deus. 42. Vamos orar. 42. Agradecer ao Pai Celestial. 42. Em nome de Jesus. 42. Feche seus olhos. 43. Senhor nosso Deus, eu entro na sua presença, Pai. 43. Em prol dessa pessoa que está me assistindo nesse momento. 43. Visite essa pessoa e todas as outras, Senhor. 44. Pelo mundo afora. 44. Pessoas que estão nos leitos de hospitais. 45. Em casa. 45. Em camas. 46. O sofrimento terrível. 46. Com doenças que, para o mundo, são incuráveis. 46. Problemas e mais problemas na vida de muitas pessoas. 47. Que o Senhor, Pai, entre com providência, entre com cura, libertação. 47. Que essas pessoas possam sair, Pai, do leito da morte. 48. Que encontrem no Senhor o respaldo suficiente para que tenham a certeza da vida. 49. Que possam viver muito bem junto aos seus familiares. 49. Que todos possam, Senhor, encontrar dias melhores. 49. Que possam sair dessa situação de dificuldades. 49. E muitos que não conhecem a Ti, que passam, Senhor, a conhecer. 50. Que possam encontrar o Seu amor, a Sua fidelidade, a Sua misericórdia. 50. Ó Senhor! 50. E quantas pessoas existem assim? 50. Com seríssimas dificuldades. 50. Às vezes, sem pretensão de viver. 50. Com problemas extraordinários. 51. Com coisas que parecem que vão levar essa pessoa à morte. 51. Entra, Senhor, com providência na vida dessas pessoas. 51. Dê a elas o amparo, o amparo legal, de misericórdia, de amor. 52. Que ela possa encontrar na Sua Palavra, Pai, a resolução dos seus problemas. 52. Que ela seja alcançada por Ti, Pai, em todos os momentos. 53. Muito obrigado, meu Deus. Glórias a Teu santo nome. 54. E em nome de Jesus eu Te agradeço, Pai. Amém. Amém. 55. Amém. 55. Amém.